E aí, mãe minha, e aí, ó, é, hoje tem, é, pra buscar o bolete de escolar, hum, olha, rapaz, é pra eu pegar o bolete de escolar, hum, eu vou pegar, não, mãe, não, 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 isso que eu pego, não, eu vou pegar, porque eu não tô nem certeza, tá bom, né, pode ir, e aí, então, quando eu descobrir que eu tirei dois, puta, que fã, eu vou morrer, meu Deus, vai lá, mãe, eu já vou, opa, mãe, tudo bem? Tudo bem, eu sou uma de Vitor, não sei como eu tirei pra graça, então, Vitor, ele tirou, é, oi, um e-mail, um e-mail, não, mãe, peraí, o Vitor é um e-mail, não, mãe, peraí, mãe, me fala, porque, bom, Vitor, casal, ele só vê um, uma vez na semana, Mãe, todo dia, eu vou pegar, eu vou ir pra escola, só se tá indo na escola errada, Calma, mãe, é, tem coisa mais pra mim, não, já tá bom, eu acho que eu sou o boletim, tá, tá, né, e aí, Vitor, bem, meu filho, amanhã, tá tudo bem, Se prepara, peraí, que tu vai morrer, é, agora, calma, maninho, seu zate, seu zate, filha da puta, Ai, amanhã, amanhã, é, agora, pra você aprender, Telhagato, oxe, filho, por que tu tá corixada, Tirei, meu irmão, amanhã, me deu um erro, Ai, entendi, tu sabe que eu tô provando, depois de amanhã, né? Hum, ano de amanhã, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, me desmaia, Meu Deus do céu, O pobre morrer, ainda não vai nem ver, Apoia de novo, a mama te lascar, né, menino? Oxe, tu já reviveu, Vitor?